Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Renata Kessler, esse aqui é o canal T-Visão e eu falo aqui sobre disciplina fitness. Bom, na série desse mês eu tô falando sobre as fases que uma mulher enfrenta e quando tenta, quando entra nesse mundo de cuidar do corpo. Na semana passada eu falei sobre a fase número 1, que é a fase que você inicia, né? É a fase das mulheres que não faziam nada ou ficaram muito tempo sem fazer, principalmente por questão da pandemia. Hoje a gente vai falar sobre a fase número 2, que é a fase daquelas mulheres que começaram, estão fazendo alguma coisa, faz um treino, faz uma dieta, mas mais falta do que faz. Por diversos motivos, por deixar que a rotina, o trabalho, as outras obrigações, outras preocupações da vida façam você deixar de lado essa área de cuidar da sua saúde, do seu corpo e da sua mente, porque cuidar do corpo é uma forma de cuidar da mente também. E também por conta de toda essa situação que a gente vive hoje, né? Esse novo normal, essa questão de pandemia. E também algumas mulheres, elas não acreditam que malhando em casa ela vai ter resultado. Ela não acredita que uma corrida na rua, uma caminhada na rua, um alongamento, um cardio, até dentro da sua casa, um aeróbico dentro de casa, vai trazer um resultado. E eu já começo esse vídeo falando que vai, que traz resultado, porque eu sou prova disso. Eu fiquei quase os nove meses da pandemia, que não tinha academia, malhando em casa, na varanda, e eu tive um resultado muito bom. Vocês podem observar lá no meu Instagram, que tá aqui em cima, que o meu antes e depois na pandemia, que foi um resultado muito legal. E essa é uma fase que, pra algumas pessoas, é a mais difícil de burlar. Mas assim, é difícil, é sempre mais difícil quando você tá dentro daquela fase, né? Se você tá iniciando, se você vai começar e você vai achar que é muito difícil começar. Quando você já está, e aí você vai, tem que ter a continuidade, você acha muito difícil ter continuidade, ter constância. E quando você já tá tendo constância, quando você faz tudo, malha, faz dieta, etc., e você chegou num resultado no efeito platô, aí você acha muito difícil passar daquele efeito. Mas cada fase tem a sua característica e tem a sua forma de ultrapassar. E nessa fase, o que você precisa ter é uma... vai ter uma briga aí na tua mente, principalmente dessas mulheres que, assim como eu, têm uma vida de... de muito trabalho, estudo, sabe? De levar o seu lado profissional muito mais a sério e muito mais com... Não é nem levar a sério, não é essa palavra, mas tem essa preocupação, tem isso como pilar, como prioridade de vida. E eu vou dizer pra vocês que quando você separa um horário, um período pra você cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, isso é essencial pra sua empresa, que é a sua vida, que é o seu corpo. Porque se você não estiver bem com você, fisicamente, mentalmente, e principalmente de saúde mesmo, você não vai conseguir fazer nada. E você só presta atenção nisso quando você cai doente. Cara, não deixa chegar nesse momento de você ficar doente e perceber que, caramba, eu perdi um tempo, nossa, se eu tivesse começado, sabe? Trabalha com o que você tem, com o tempo disponível que você tem, mas faz. Eu posso te garantir que uma corrida na rua, uma caminhada, um subir e descer de escadas do seu condomínio, por exemplo, vai te dar uma criatividade, vai oxigenar o seu sangue no seu cérebro pra você trabalhar o seu dia muito melhor. Se você tá na fase 2 do faz, não faz, sabe por quê? Porque, principalmente, acha que priorizar o seu trabalho é priorizar a sua vida, presta atenção no que você tá fazendo dela, tá? A gente tem que aprender a dividir a nossa vida e olhar a nossa vida como se fosse uma empresa. Lembra da história da empresa? A sua vida é como se fosse uma empresa. Então, se a área tem a área de recursos humanos, tem a área de financeira, tem a área afim da sua empresa, e você não deixa uma área pra cuidar de todas as outras, você cuida de todas elas junto. É assim a sua vida. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu trabalho, você tem que cuidar do seu relacionamento. Networking, hoje em dia, é muito importante. Então, não se fecha na sua bolha aí, achando que, não, vou crescer nesse trabalho e tal. Não, tem que fazer networking. Hoje em dia, os melhores empregos são os mais, os que são indicados. Isso no serviço público ou no serviço privado, tá? Networking é extremamente importante. E você tem que estar bem com a sua saúde, porque senão você não anda, não faz, não caminha, não tem criatividade, não tem disposição. Pra mim, na verdade, a minha vida, a minha saúde é primeiro lugar. Porque senão nada disso aqui funciona. Eu não tenho como acordar cedo e vir aqui num parque, no meio de um monte de gente, ficar gravando, sabe, um vídeo pra falar. Eu não tenho ideias, né, pra trazer de conteúdo pra vocês. Tudo é como se fosse essa a minha base. E eu vi que isso realmente funciona, sabe? Funciona de verdade, é isso que eu venho trazer pra vocês aqui. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que tenha colocado aí uma fagulha de, não, agora eu vou, que eu vou fazer sério. Meu exercício e dieta, que são os dois, né? Dieta, treino e mentalidade. Lembra dos três pilares, que são muito importantes pra você ter essa rotina e essa constância. E aí, depois, a disciplina. Não busca disciplina pra fazer o exercício. Faz o exercício, que depois de um tempo fazendo, você vai ver que você vai criar disciplina. Beleza? Então, semana que vem, a gente vai falar da fase 3, que é aquela fase das mulheres que já estão fazendo um treino, uma dieta, mas não tem um resultado. Por quê? E o que que eu faço? Um grande beijo. Tem aqui os meus canais, o meu canal no Telegram e aqui no Instagram também, se você quiser me acompanhar lá, tá? Tchau.